Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A chuva voltou a causar estragos em várias cidades do nordeste do Brasil. Em Recife, não parou de chover hoje. Foi o dia todo assim, desse jeito. Rapidamente as ruas ficaram alagadas. Neste ponto, olha só, virou praticamente um rio. Muita água também em Fortaleza, viu? Esse mês de junho já é o mais chuvoso dos últimos seis anos. E hoje não foi diferente. O temporal causou uma série de estragos na capital cearense. Amanhã, essa chuva diminui na costa leste do nordeste. Ela vem de forma fraca, isolada, nas áreas mais escuras aqui do mapa. Mas como o solo está bastante molhado, tem risco de deslizamentos. E olha, as pancadas continuam, elas persistem ainda entre Fortaleza e São Luís. Chuva forte ainda no norte do Brasil. Só não vai chover em Rondônia, no sul do Pará e também no Tocantins. No sul do Brasil, tem uma frente fria que promete levar bastante chuva nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, no centro-sul gaúcho. Mas essa frente fria não vai conseguir avançar sobre o Brasil e empurrar essa massa de ar seco que cobre praticamente todo o Brasil. Por isso, a sexta-feira vai ser mais um dia de clima seco, sem chuva e atenção para a baixa umidade do ar. Em Cuiabá, já faz mais de um mês que não chove. Amanhã não vai ser diferente. Clima extremamente seco e quente, 34 graus de máxima. Na Grande São Paulo, já são 10 dias sem uma gota de chuva. E amanhã, clima seco. De novo, o sol predomina durante todo o dia e temperatura entre 15 e 25 graus na capital paulista. E esse clima extremamente seco é muito prejudicial para a saúde, provoca uma série de complicações respiratórias, alérgicas, ressecamento da pele, olhos e gargantas ficam bastante irritados. E em casos extremos, pode ocorrer até o sangramento do nariz. Por isso, é importante tomar alguns cuidados, viu gente? Claro, beber muita água para ficar bem hidratado, umidificar o ambiente, vale aquela dica da dona de casa. Da bacia d'água, uma toalha molhada, evitar exercícios ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, horário mais crítico aí. E redobrar a atenção com crianças e idosos, porque olha só, vai continuar bastante seco nos próximos dias e quente. 29 graus em Porto Alegre, 26 em BH e Brasília, ou seja, o calor continua aí no Norte e Nordeste também. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, te espero amanhã. Até lá, tchau, tchau.